Você quer um carro esportivo? Aqui tem. Você está procurando um utilitário? Aqui tem também. Quer um carro para passeio? Então, vem para cá. Vem para a Barre Semi-Novos, esquinas da Itajé e Cobb Dom Batista. A Barre Semi-Novos tem o selo de qualidade e garantia de procedência do maior grupo de novos e semi-novos do sul do Brasil. É o grupo Barigui. E aqui tem as melhores ofertas para o último mês do ano. Olha só a primeira super oferta. E tem para você, aqui na Barre Semi-Novos, este é o HB20 Ret. É um Comfort Plus. O 1.6, o ano dele é 2015. Oferta imperdível de R$ 39.900 por R$ 36.900. Apenas R$ 36.900. Agora, olha só este de Samart. É um modelo USB 1.6. Este é 2015 de R$ 36.900 por R$ 34.900. Apenas R$ 34.900. Agora, olha só este Citroën C3. Este é um tendente. 1.5 2017. É completo de tudo. Ar, direção, vidros e travas elétricas por R$ 44.900. Apenas R$ 44.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp e entre em contato agora nesta manhã de domingo com a equipe de vendas da Barre Semi-Novos. Mais uma super oferta. Figa-te Bravo Sporting. Este é 1.8. O ano é 2016 de R$ 57.900 por apenas R$ 52.900. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Honda Fit EX 1.5. Este é um câmbio automático. O ano é 2016 por R$ 61.900. Apenas R$ 61.900. Então, para fazer um grande negócio, terminar o ano com um novo carro na sua garagem, você precisa vir para cá. Vem para a Barre Semi-Novos, porque aqui tem as melhores ofertas esperando por você. Vem para a Barre Semi-Novos.